Caraca, meu irmão! Posso tirar um tiro de mim, velho? Quase que eu fui pra vala, mano! Ele passou muito do meu lado, velho! Nossa senhora! Salve, salve, galerinha! M2 de GameNara! Estou de volta com mais um vídeo e hoje vou estar jogando com vocês aí o PUBG Mobile Lightspeed Chinês, o modo chuva no mapa Erangel. Demorei muito pra achar isso aqui. Eu acho que eu estou mais de meia hora caçando partida. Então, eu vou jogar um pouco o safe pra não morrer logo, tá? Pra não tentar perder logo. Pra eu mostrar pra vocês aqui como é que é o modo chuva nesse jogo, tá? Vou cair safe demais, porque aqui é treta, o ping é alto. Então, se eu der mole aqui, eu vou tomar uma pancada logo de cara, firmeza? Eu quero mostrar pra vocês aqui os gráficos no ultra. Aqui tudo no ultra, o modo chuva, tá? Eu consegui pegar. Nossa, mano! Demora demais, tá vendo? Ando no ultra. Vou botar cinema, porque cinema fica um pouco... Fica um pouco... Aí tá, a imagem fica um pouco pesada. Então, eu vou deixar aqui mesmo esse modo realista, tá? Pra mostrar pra vocês como é que funciona, como é que tá o gráfico do jogo aqui, que chuva, tá? Nossa, mano! Eu demorei muito pra pegar isso aqui. Você não tem noção de quanto eu demorei, mano. Dá pra ser velho. Será que vai dar? Ih, 2 mil dá não. Não é ruim, hein? Vou cair por ali mesmo. Pega um carrinho aqui e vou pra lá. Aqui, vou atravessar o rio aqui, tá bom. Pra pista ali, ó. E pega um carrinho. Mas demorei muito pra achar isso aqui. Você não tem noção, galera. Demorei muito. Meia hora caçando partida. Esse postinho aqui é a spawn de veículo. É. Já tem um jeep aqui. Cai em cima do jeep. Já vou pra Severn. E tá safe lá. Pra lá mesmo. É meio escuro, mano. O mapa, tá ligado? Olha isso. Calma aí. Tá muito escuro, meu amigo. Não gostei, não. Tá colorido. É muito escuro esse mapa, velho. Por causa da neblina, tá ligado? Eu botei colorido. Vai ficar zoado, galera. Senão a imagem vai ficar muito ruim pra vocês aí. Botei colorido, tá? Vou tirar do realista aqui porque foi muito escuro. A da neblina, mano. Caraca, neblina pra caramba. Eu vou pra lá. Vou nem parar aqui. Vou lutear lá. Ó, massa esse aqui, hein? Caraca, neblina pesadona, mano. Pesadaça, neblina. Vamos achar uma carazinha já. Que massa, hein? Já tem aquela carazinha. Topzera. Caraca, mano. Pesadão mesmo o clima, mano. Bem escurão mesmo o mapa. Eu não mexo nada em gráfico. Eu só botei o gráfico colorido pra ficar melhor, né? Porque o clima é pesadão. Se eu botar cinema, então... Olha só. Vou botar cinema. Olha só. Olha, ficou escuraço o cinema, mano. Muito escuro, meu amigo. Que que é isso? É... Vai chover? É colorido mesmo. Não dá pra botar cinema, não. A imagem ficou horrível pra vocês. Corrível demais. Caixão AR logo. Ó, choveu. Começou a chover. Caraca, que da hora, mano. Olha essa chuva aqui. Que louco. Cara, deixa eu botar aqui o colorido pra não ficar muito zoado. Filmeza? Lembra? Eu demorei muito pra conseguir achar essa partida aqui. Muito, muito. Demora muito. Eu futo o que que é tudo. Eu colhi de volta, pô. E arma não tem, né? Beleza. Tá, tá certo. Olha que massa. Chovendo. Que... Tem um bot aqui? Não. Como aí? Tirar um print aqui da tela. Não, borracha. Isso aqui, ó. Pronto. Bora. Tem bot aqui. Tem que pegar uma arma rola. Aqui tá safe. É, só achei muito escuro, galera, pra jogar. Muito escuro mesmo. E beleza. Não tem arma, né? Tá certo, pô. Maneira salama aqui, ó. Tá aqui o boot. Eu não achei arma ainda. Tá certo, pô. Perfeito. Não achei o Mi-4. GG. Tá aqui, ó. Maneira, hein, mô. Caraca, velho. Apertou a chuva aumentando, galera. A chuva aumentando. Olha lá. Que massa. Aumentando a chuva, tá ligado? Eu achei muito escuro. Aumentando a chuva. O que é isso? Aqui que maneiro, olha o gráfico do chão Molhado Aí Primeira pessoa, que massa Muito escuro, tá ligado? Achei muito escuro, olha aí, muito escuro mesmo Achei muito escuro Hum, DP, DP é boa, hein? M4, fica com M4 Subi aqui, Mk4, Mk3 Ah, tá certo Achei a chuva Tem que jogar no modo colorido Porque, cara, se botar no modo Se botar no modo Outro gráfico aqui, um realista, por exemplo Fica escuro Pá, pampa, mano Olha o vídeo, como é que fica escuro Não pode enxergar direito, mano Por causa da neblina Se eu botar O colorido fica bem mais fácil de enxergar Essa aqui fica melhor também, ó Acho que é o suave Não tem mais de boa Nossa, paixão A mira A neblina tá como? Aquele jeito, ó Baixinha Compensador Vai fechar com chave de ouro Falta só uma mira longa, mano Aí é IGG Olha a neblina Vai ter na casa a neblina Você é louco Olha a neblina A borracha Que? Olha isso aqui Não é pra enxergar nada Não é pra enxergar nada, maluco Tô enxergando nada, galera Meu Deus Tô enxergando nada Nada, 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 mano Caraca, velho Maluco Chegando nada Mais balinha ali Tem uma barrier aqui também Pegar até mais uma bala aqui de Roles 3 Não, eu pensei que fosse Pro safe ainda Fiquei perdido aqui, te juro, mano Me perdi onde eu tô aqui Perdi a noção do Do espaço aqui Do tempo Tô perdidaço, velho Tô na Disney Tô enxergando nada Que bagulho louco, mano Dá pra tomar um rush aqui Tu vai nem ver o maluco chegando Vai nem ver o cara chegando Tomar aquele rushzinho Humilde Que vai nem sentir Drop não vê Olha aí Cadê o drop? Meu amigo Caramba Caramba Borracha Fica da casa também Fica neblina Eita Peula Peguei um troço Que eu nem vi Como que eu peguei Pra cá Ah, tá pistola Tem a mira laser Aí, ó Miraleza a pistola Aqui de novo Vou bater de frente Com alguém Aqui, já, já Deixa eu lutar Essas casinhas daqui Aproveitar Vou lutar Aqui, ó Caraca Demora muito Chá essa partida aqui Muito mesmo Já deve ser tenso Aqui no Finalzinho Nada a ver aqui Tá bom Perfeito Ah, dá pra ir balada de pistola Não vou dar pistola mesmo Tá bom Tá bom Imagina smoke Nessa neblina Vou testar aqui Vou testar um agora Testar um aqui agora Ó Eita Piorou a situação Aí piorou a situação Caraca Tu perde noção Do Todinha Perde noção todinha Galera É coisa de louco Coisa de maluco Pegar meu carro ali Vou ficar dando um rolê Vou aqui pra campo O chute range ali Choveu rapidinho Passou Agora foi neblina Pesadaça De repente daqui a pouco Chove de novo Pegar meu veículo ali Mano, posso pegar o cara Aqui é muito difícil Cara, essa neblina Tá pior que a neblina Dejeição rock Tá muito estranha Tá muito pesada Difícil pra pra caramba De enxergar Tá acabando Aí Diminuiu Gassa Choveu Top Mas assim Tu vai enxergar Ele tá ruim Tá muito escuro O jogo fica muito escuro Tá ligado Fica pesado demais No drop Cai eu vou Cai eu vou Soltou Vou lá Pegar esse drop aí Morrer morreu logo Né Acho que eu acerrado Tem que controlar pra cima Olha só Tem que frear Sair do carro Pra tu ver A gente vai cair o drop Já passei dele Né Caraca 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 Ele passou tirando de mim De mim velho Quase que eu fui Pra vala Mano Ele passou muito Do meu lado Velho Nossa senhora Não tem Não tem mira longa Esse filha da mãe Só isso Não preciso não Não tem espaço Não tem mira longa Caraca Ele passou tirando Tito de mim Perdi o drop Ah não vi se tinha Ara de neve Esqueci de ver Ah não ferra Esqueci de ver se tinha Ara de neve É em primosque Pede pro pé de coelho Primosque ali Eu não vou agora Porque eu vou morrer Pro gás Vai dar dano Mas acho que é por aqui Que tá aquela área Aqui Por aqui O pochink Pede pochink Acho que é perto de pochink Que o cara foi ali Na montanha Tem perto de pochink Acho que é isso mesmo Por ali Naquele canto Eu lembro ali Pra aquela banda Eu não sei onde é mesmo Dei mole Pra ter visto também Se liberou a área da neve Porque é um tempo assim Que tem lá a área de neve Ah o drop é livre Passei muito do drop Muito, muito mesmo Caraca O moco passou tirando tinta de mim Quase me lambeu de moto Deu uns prezaços nele Encaixou tudo Eu não fui aberto Mano Eu não fui aberto, mano Mano Tu tem uma sorte Que eu tô sem mira, velho Te juro Tu tem uma sorte Que eu tô sem mira Cara, esse cara tá uma sorte Que eu tô sem mira Mas aí Vamos lá. 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 Ah, eu fui. Problema. Eu fui. Atirou, eu fui. Eu vou. Mano, vós-feir de novo. Está escurecendo demais. A posição aqui está boa. Valeu, vós-feir não está na partida. Nossa senhora. Vai atrapalhar demais o game, meu amigo. Matar esse cara ali logo, velho. Matar esse maluco logo que está atirando ali. Está aqui, ó. Vamos jogar uns 4x9 aqui na frente. Ah, está muito aqui, velho. O que? Não matou! Mano, como é que eu vou chegar um cara nesse jeito aqui, nessas condições, mano? Não dá. Deixa eu colar a cara aqui, deixa eu... Deixa eu colar a cara aqui no celular. Que não dá, velho. Não tem lógica. Não dá para enxergar ninguém. Aqui na minha esclosta. Aqui na minha frente, que eu ia dizer agora. Videnciada. Deixa eu ver. Se encontraram ali. O cara está do meu lado, velho. Eu não vou atirar. Porque se eu atirar, eu vou espotar a posição muito. O cara está aqui, ó. Ali, 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 ó. Na sujeira, negão. Na sujeira, negão. Vai dar granada. Vai dar granada. Não dá granada. Matei, ó. Na sujeira, eu estou jogando, hein. Tem um aqui também. Vai morrer por gás. O cara não sei como não mateu cada pedra. Ele tomou dano demais, velho. Ficou para mim isso. G, G, G. Aqui, ó. Tem um play ali? Não. Ah, que susto, pô. Caraca, na sujeira, hein, mano. Olha isso aqui. Na sujeira, galera. Na sujeira, mano. Joguei aqui no modo sujeira, velho. Caraca, que massa do caramba, mano. Vou riscar tomar berico, não. Se eu tomar, eu vou escutar posição lá. Se eu tomar, mano. Aqui, beleza. Tá de Chewbacca, velho. Tá de Chewbacca, velho. Eu vi ele ali, deitando ali, ó. Ele tá aqui, deitado aqui na minha frente, mano. Caraca, ele tá nervoso ali, hein. Tem um da pedra. Acho que tá de M249. É o da pedra. Ele não morreu por causa da minha bomba. Já, vi ali. Né. Não morre, né, infeliz. Leva com a pistola na mão. Ah, velho. Com o esmoquei a parada lá. Morri por causa do ping, velho. Senão o ping eu teria matado ele. Caraca, que bagulho maneiro demais, velho. Cara, que é muita adrenalina aqui. Sander Brilho com chuva. Topzera demais. Muito bom. Só achei um pouco escuro o jogo. Entendeu? Mas a intenção é essa. Ficar bem difícil você enxergar o play. Dificultar bastante a partida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Não esquece de deixar o like no vídeo. Quem é novo, se inscreveu no canal. Dá aquela força pro M2 Games aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.